Música Recentemente este vídeo viralizou na internet, foi compartilhado em muitas redes sociais, inclusive no WhatsApp, com a suposta aparição de um demônio na janela. Este culto aconteceu na Igreja Congregação Cristã do Brasil, na cidade de São Paulo, e o suposto demônio está na janela, se você olhar na parte superior do vídeo, ele sai de uma janela, vai para outra, agora a imagem é congelada para você, e ele está segurando algo nas mãos. Muitas pessoas compartilharam, e agora eu quero que você verifique essa imagem, trata-se de um paparazzi tirando fotos de ângulos inusitados, então é fake news. Agora nós temos um outro vídeo que circulou, uma imagem com um áudio, com a suposta aparição de um demônio na porta da igreja. No áudio a pessoa fala que uma outra pessoa tirou uma fotografia do púlpito da igreja e enxergou esse demônio. Mas veja como é fácil alterar uma imagem, veja como é simples em programas de edições, de imagens, fazer esta alteração, tirando a imagem do demônio e colocando a imagem de um anjo. Veja como é fácil para quem conhece um pouco de edição, e você vai ver que é preciso analisar as fontes antes de sair compartilhando e afirmando que se trata de aparição ou aparições demoníacas. Muito cuidado você que se utiliza das redes sociais para compartilhar vídeos e supostos e falsas edições. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor te dê essa sensibilidade para que você não compartilhe, não compactue, trata-se de um fake news.